Meu Deus, meu Deus! Oh, God! Este é um grande insólito. Extraíram ovos de galinha no corpo de uma mulher. Ela foi ao hospital, à maternidade, nesse caso. Aliás, que nem ia pra lá. Aconteceu no Chapa e depois levaram-lhe à maternidade. Quando estavam a fazer serviço do parto, saíram dois ovos. Meu Deus, eu já ouvi muita coisa nessa vida, mas ovos vindos do útero. Não, damn, man! O que pode ter acontecido? Bem, o fato é que não se sabe exatamente o que aconteceu. Não existe uma explicação científica para essa situação de ovos. Já se fala de gravidez, estou a esquecer o termo, mas... O fato é que para essa situação não existe explicação nenhuma. Sinto muito a pena dessa senhora. O que deve estar a passar, isso vai afetar demais mesmo. Negativamente, nesse caso. Bem, meta teu gosto, inscreva-te no canal e partilha com teus amigos. Veja aí o vídeo. A Primida conta que seguiu todo o processo de desenvolvimento de uma gravidez. Até porque foi aberta uma ficha no hospital para acompanhamento quando a mesma tinha seis meses de gravidez. Ela não encontra explicações para o sucedido. Comecei a passar mal na parte de enxope. Daí me segurei até chegarmos em gondola, já não estava a aguentar. Quando eu fui ao meu motorista, a motorista disse como aqui no meio do mato. Tinha que aguentar até chegar no hospital. Quando nós chegamos em gondola, já não estava a aguentar. Daí me levando até no hospital. A enfermeira que assistiu o parto descreveu o momento como sendo de muita tensão e assustador. Chegaram 18h10 no chapa. Vinha com outros passageiros. O motorista me chamou. Primeiro até uma paciente no carro. Estava a dar parto. Levamos a mãe para dentro. Chegou o isoleto. E começou a fazer força na hora mesmo. Expulsou o primeiro ovo. Passando cinco minutos, só o outro. Continuou a fazer força agitada. Então, eu tenho que transferir. E porque o parto ocorreu num centro de saúde na periferia de Chimoio, a patroente foi transferida para a maior unidade sanitária da província. E a chefe da sala de partos no Hospital Provincial de Chimoio também não encontrou explicações científicas para o caso. São coisas que cientificamente não se explica. Não sei. Cientificamente não se explica. São coisas que, para nós, aqui no Hospital Provincial, é a primeira vez que está acontecendo. Então, ela, como diz, é a segunda vez que acontece. A primeira vez só foi sangue. A segunda vez são esses dois ovos. E ela, consoante a história dela, dizem que foi gravidez de nove meses. E tinha movimentos fetais. E dizem que já fez ecografia uma vez aqui com o médico. E na ecografia confirmava que tinha feto. Agora, não tem explicação. A chefe da sala de partos da maternidade do Hospital Provincial de Chimoio garantiu que a paciente está fora de perigo. Essa precisa de acompanhamento psicológico. Porque daqui, nós o que podemos fazer é enviar ela para consulta com o psicólogo. Ela tem que ter acompanhamento psicológico. Porque ali vai desenvolver depressão.